Tomei café, agora põe tá online. Cafézinho, cafina, cafézinho, cafina, cafézinho, cafina, café, 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 café. Bora, 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 bora. It is time for the show, motherfucker. Coverhead. Que eu não lag mais, amém, amém, amém. Eu ouvi um amém do chat. Amém? Amém, chat? Good luck, have fun. I will smash you. Ih, vim com a runa errada, fiado. Era pra pegar a runa de gold. Aí é brincadeira. Não, não, não. Gozlo, gozlo. Cadê o teamwork? Que fodeu, otário. Ha, ha, ha. Pior que nem faz muito sentido essa runa que eu tô. Porque assim, eu não vou ter gold. E aí, vim com a runa errada, fiado. E aí, vim com a runa errada. UF 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 Ah, viado Mano, por que a Tristana só pulou, viado? Mano, e a bot, velho? Por que o cara só se matou, velho? O que? Caralho, viado. O cara amassou, mano. Acho que eu tô trollando esse jogo com essa build aqui. Build aqui não é boa pra dar carry, não. Parece assim. Vamos lá. Nossa, isso foi bom, tá? Nossa, que susto, viado. Eu queria que a Tristan lutasse ali, velho. O cara ia me rebocar, velho. O cara ia me rebocar, velho. O cara ia me rebocar. O cara ia me rebocar. O cara ia me rebocar. Meti o puff. Barão em 28. Sabia que aqui eu não posso dar a Tron nem fudendo, viado. O cara ia me rebocar. E aí Certo. O cara ia me rebocar. Que arrombado. Caralho viado, que dano mano. Aí não. Caralho viado. Cara, se eu perder isso aqui eu vou ficar meio triste. Caralho viado. Caralho viado. Caralho viado. Caralho viado. Caio92 era. De novo, o aluno fez uma com a Deus. Eu peguei em mim. Um barra zero com o filhão. Um barra zero com o filhão. Boa, filho. Amassou de Nautilus. Vamos, porra. Vamos, caralho. É ele. Ih, voltei a tossir, velho. Eu tava mó bem, mano. Eu não tava tossindo, velho. Ai, droga.